Coloca a mão no meu garoto e passa a linguinha na minha cabecinha Depois encaixa na buceta e deixa ela molhadinha, toda molhadinha Agora é só ficar de quatro e se empinar todinha pra dar uma escorregadinha Dá, dá uma escorregada, uma escorregadinha na ponta do meu pau, na ponta da minha pica Dá, dá uma escorregada, uma escorregadinha na ponta do meu pau, na ponta da minha pica Escorrega, escorrega, escorrega Na ponta do meu pau, na ponta da minha pica Na ponta do meu pau, na ponta da minha pica Coloca a mão no meu garoto e passa a linguinha na minha cabecinha Depois encaixa na buceta e deixa ela molhadinha, toda molhadinha Agora é só ficar de quatro e se empinar todinha pra dar uma escorregadinha Dá, dá uma escorregada, uma escorregadinha na ponta do meu pau, na ponta da minha pica Na ponta do meu pau, na ponta da minha pica Na ponta do meu pau, na ponta da minha pica Dá, dá uma escorregada, uma escorregadinha na ponta do meu pau, na ponta da minha pica Escorrega, escorrega, escorrega Na ponta do meu pau, na ponta da minha pica Na ponta do meu pau, na ponta da minha pica Na ponta do meu pau, na ponta da minha pica